A 36ª edição da São Silvestre de Abis, uma prova que bateu recordes. Mais de 350 atletas se juntaram nesta competição. A organização, o município de Abis, Casa do Povo do Hervedal, a Associação de Atletismo do Distrito Porto Alegre. Todos estão de parabéns por terem reunido uma competição de excelência na fantástica vila de Abis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? I want to have you forever in my way Set me a flame Encontramos-nos em 2019 para o ano, contamos com todos vocês O que é preciso é participar e terminar, como dizem os nossos amigos Há uma idade que diz que os últimos são os primeiros, nós fomos os primeiros dos últimos A idade também conta